Música E galera, Douglas Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vou mostrar aqui para vocês aí as melhores modificações para você utilizar aí na sua arma nova, né galera? A Dragon! Cara, essa arma é impressionante o dano dela também, beleza? E com essas modificações aqui, ela vai ficar super impa, beleza galera? Gravei um vídeo aqui bem legal também, acabei de gravar sobre a modificação do Racha Cuca, tá? Assista lá galera, tá bem legal aí, beleza? Hoje aí, vamos falar sobre a Dragon, tá? Arma super, hiper, mega, poderosa, com todos os seus efeitos aí, tá galera? Aqui estão todas as melhores modificações Tem algumas modificações secundárias aí, tá galera? Que você pode estar fazendo, eu já gravei um vídeo sobre isso aí, tá? No vídeo de modificações da Dragon, tá? Porém, essas aqui são as melhores, tá galera? Eita nóis! Tem isso, eu vou conseguir produzir elas aqui, tá? Porque pede muita coisa Se faltar algum aí, eu vou atrás aí do material que faltar, tá? Então vamos lá, então, para fazer a produção dessas modificações aqui, galera Olha aí, ó, já vai tirando print aí, das coisas que você precisa estar guardando e juntando aí, né velho? Beleza? Então vamos lá, vamos preencher essa daqui tudo, ó Certo? Olha aí Ah, e outra, já estou esquecendo Tem um bugzeira, tá? Das modificações Para você escolher essas modificações Você pensa que é fácil, galera, conseguir essas modificações aqui? Até com o bug aí O barato você vai... É... É... Até com o bug aí o barato vai ficar um pouquinho complicado Mas você consegue aí Eu confio... Né? Agora vamos lá, ó Finalizou Agora vamos colocar essa outra aqui Beleza? E pra você montar depois, tá? Isso aqui é uma conta deliciante Sorte aí que eu farm bastante aí, né, galera? Olha o... Isso aqui eu compro no... Mano, essas barras de titânio que eu só ganhei em evento Eu não produzi nenhuma barra dessas titânios E na área VIP, né, galera? Na loja lá, no Mercado Negro Tem os titânios lá pra você poder estar comprando, tá? Caraca, velho, né, velho? E aí a... A... Um item bem raro, né? Beleza? Ó, bicho Plásticos? Ah, caraca Beleza, coloca aí, ó Porque eu acho que vai ter outra que vai pedir Tá? É, até agora não Eu entendi Nossa, tinta coisa, né, galera? E a última? Ficou faltando pra última? Ficou faltando só o plástico, galera Caraca, ficou faltando plástico e a mais, hein? Beleza? Mas eu tenho lá no assento Tendo as mensagens também Toma palma Não se preocupem com isso Deixa eu ver se eu tenho no assentamento mesmo isso daqui Pô, cara Não tiver plástico, velho É, galera Eu pensei que eu... Eu entendi por que eu não tenho plástico na fase, tá? Vou até levar um pouquinho pra lá É porque, ó Tá vendo? Nossa, Dark Mas se não tem borrachinha Não tem... É, esse aqui eu peguei, tá? Eu... Eu não sei o negócio É porque eu deixo tudo aqui, tá, galera? No assentamento, tá? Beleza? Cara, vamos lá Eu deixo tudo no assentamento aqui Caixa Eu preciso, eu venho aqui e pego, né, galera? Ou quando tá lotando muito essa caixa aqui É... Aí eu vou e levo alguns itens pra base Tem até um bugzera que a galera faz aí Que... Pra quem não sabe Quando essa caixa do assentamento ela lota Os itens vão pras mensagens, tá, galera? Beleza? Aí vamos fazer então a última Modificação aí Da Dragon Ah, não Tem mais um, ó Tá, galera? Ah, não Esse aqui ele tinha... Tá, tá Ó E agora essa daqui a gente tem... Ah, beleza? Gastou todas as fibras ali, galera Olha aí, ó Ah, e o bug aí Que não tava falando aí do bug aí, galera? Esse bug, ele é secreto, tá? Das modificações aí Ele funciona com qualquer modificação de arma, viu? Entra nos grupos aí E pede o link, tá? Você pode tá me chamando no PV também Tem todo... O link de todos os grupos aí na... Na descrição, tá? Você pode tá me chamando no WhatsApp Board Telegram, tá? E página do PIS Pra... Já tá todo mundo sabendo aí Como que é a sensação do momento, né? Agora vamos colocar as modificações, galera Olha isso, mano Beleza? Vamos clicar aqui em salvar essa modificação, tá? É... Essa outra aqui agora... Ah, essa daqui é que veio no... Veio nela, enfim Tá, beleza Eu vou... Ah, porcariazinha aqui Cadê? É... Tá Olha aí, ó Acerto crítico O dano é a cadência É que essa arma é a cadência Mas não é tiro Cadê? Beleza? O peso que é preocupante Aquela Já é uma arma pesada, né? Cadê? Você adiciona mais peso Ainda mais fazer o quê, né? Cadê? É assim que funciona essa arma, né? Ela foi feita desse jeito Olha lá A cadência, o peso Cara, aumenta tudo, tá? Mas, rapaz É que a arma é tipo Ultimato, né? É... Olha aí, ó Nossa! Nossa! E agora vamos modificar todas Nossa, galera Olha isso, mano Que... Caralho, que brutal Cara, eu não acredito que eu fiz todas essas ações Fuzil de precisão com autocarga Popular do exército É fora dele Nossa! Olha essa arma, galera 395 de dano normal Para o crítico Beleza? Eita, nós Vamos lá Nossa! Beleza, cadró? Tá! Tá! Nossa! Beleza Deixa eu ver Onde que... Lá na delegacia Eu já fiz As hordas lá, né, cadró? E vai vir muito Horda 98 Aqui, ó Perfeito Olha lá, ó Zubichado Quanto de dano vai causar nele, ó Vamos entrar aqui, ó Ah, ah, ah O dano vai causar nele, ó Ah, ah Puxa vida, meu Pá Pá Não, não vou gastar tiro com você, não, meu irmão Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Corre, não Corre, não Corre, não, galera Nossa, sério Caraca, galera Que arma Que modificação Impressionante Vamos sair aqui Agora do mapa Galera Eu tô usando essa arma aqui Mas eu tenho o recurso Lá da área VIP Que permite aí Poder tá É... Reparando As armas aí A partir do level 5 Do VIP, tá, galera Que acessa a bancada De reparos lá, tá Tá acabando Aqui, a partir do level 5 Aqui do VIP Você tem acesso, tá Depois eu acho que é no 9 Ah... É 8? 9, eu acho Aumenta a velocidade Da bancada de reparos Ela passa É... Dá pra você Reciclar a arma A cada 12 horas, né Beleza? É... O que que eu vou fazer aqui Galera Na central Aqui na central Tô a caixa lá Do assentamento Na central Tô nem lá não Vou passar em uma outra área Aqui que tenha Um zumbido forte Acho que o bunker Galera, vamos lá no bunker Passei no bunker Agora há pouco Vamos lá no bunker No quarto andar É... Não, não, não Vamos no terceiro andar Eu fiz o vídeo lá Na... 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 Andar do bunker Né, galera Vamos lá, então Chegamos aqui Tá, galera Uma coisa que eu vi aí Que eu tava pensando Enquanto tava subindo Descendo, né No cenário do bunker Beleza? É... Essa arma aqui Contra o caçador cego Hã? Vamos ver com a torreta Galera Ó Pá Eita Na torreta tem diferente Beleza? Ó Esse zumbido aqui É pouca ideia Né, galera É um tiro, ó Toma Beleza? Fazer o conto cego Deixa aí nos comentários Aí, galera Se você gostaria De ver um Olha isso Do 195 Quero ver o crítico Hã? 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 Caraca Nossa Que tiro foi esse, galera? Olha lá Que isso? Tá de hack Tá de hack Hã? Olha isso Cara, essa arma é impressionante Galera Porque é o seguinte Ó Tá, deixa eu deixar ela aí Aqui pode aparecer Galera, velho Eu tô realmente Impressionado Com essa arma Eu já tinha gravado Um vídeo dela Mas É impressionante E aí, mano? Galera, curtiu? Vai atrás Dessas modificações Agora você tá Moscando Não fez Essa modificação Ainda, galera? Pá Hã? Você não fez Essa modificação Será que De chegar no... Não acredito Vai chegar na bomba Não, não vai chegar Nela Não chegou Caraca, não Se chegasse na abominação Aqui, galera Ia ter muita apelação Se chegasse, tá? Ela tá lá do outro lado Se alcance Nossa Se chegasse Assim, impressionante Mesmo Ela já tá sendo impressionante Agora Teve acesso Beleza, galera? Olha aí as modificações Vai, corre atrás aí Agora pra poder tá pegando elas Beleza? Então salve aí pra galera Que tá sempre fortalecendo Aí, tá? Beleza? A palavra-chave de hoje aí, galera Pra você É... Pra eu mandar um salve No próximo vídeo aí Tá? Beleza? Nas figurinhas É poder Tá, galera? Comenta aí Poder Né? Que hoje a gente teve aí O máximo poder Né, galera? Dessas armas Vou ter que... Nossa, tô só lutando Vou precisar Tá limpando o bunker Volta aqui Ah, espirito Ficaram pra trás aí, tá? Grande... Olha aí Um grande salve para o GW Zeus Membro do canal parceiro Tamo junto, hein, mano? Um grande salve para todos os membros Dark Core do canal Seja você membro também, galera Do canal Passando as figurinhas aí Porque o canal é da hora, né? Beleza? Então tamo junto aí Um grande abraço E... Fui! Galera Olha lá Tá Pega, mano! Maluco! Que crítico foi esse? Velho do céu! Tchau! Tchau, 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 tchau! O que é isso?